Diz aí galera, hoje com vocês, trazendo mais uma unidade do 246, essa unidade é uma unidade especial, tá? Um aparelho de único dono, a gente pegou aqui da pessoa que tirou ele novo na loja, tá? O aparelho tem nota fiscal, certificado de garantia, eu não sei se vale ainda, mas tem o certificado de garantia, tem até acessórios, ó, vou mostrar para vocês aqui ó, acessórios, certificado de garantia galera, aqui dentro, aqui nesse envelope, tem a nota fiscal, tá? Com valores, nome da pessoa que comprou, a data, a nota, enfim, uma raridade, vou mostrar por dentro para vocês verem, que joia, antes da gente testá-lo, pessoal que não se inscreveu em nosso canal ainda, se inscreve em nosso canal, porque aqui a gente só fala dessas gerações de aparelho, falamos de aparelho dos anos 70, 80 e 90, e também vendemos aí algumas unidades, bacana? Quem não se inscreveu, se inscreva aí, você não vai se arrepender, ó, é o seguinte, ó, eu vou só mostrar a parte de fora primeiro, depois vamos olhar a parte de dentro e depois de trás, olha galera, os acabamentos aqui ó, originais, essa tampa aqui não foi pintada não, tá galera? A etiqueta ali ó, show, celigrafia 100%, né ó, painel original, uns que nomes bem bonitos mesmo, vamos passar aqui, ó, é novo, tá? Novíssimo, vou mostrar para vocês agora a parte interna e a traseira dele, beleza? Então a gente continua o vídeo aí, aí galera, tirei a tampa dele aqui, faço questão de fazer um filme além das fotos, tá? Vocês vão, quem conhece esse amplificador, vamos começar aqui pelo transformador dele, galera, dourado ainda ó, nem poeira esse amplificador pegou na vida dele, olha as placas, vamos lá para os transistores, quem conhece sabe o que eu estou mostrando aqui galera, olha, olha, olha aqui, olha a cor desse, aqui é um, é um varãozinho, né? Um varão que controla a placa lá de trás, olha, olha a cor dele, dourada galera, olha lá de baixo, olha essa placa traseira aqui, dá mais uma volta aqui galera, olha, olha as amarrações aqui galera, Galera, zero, tá? Como eu disse, novíssimo, 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 um aparelho igual esse aqui, só nos anos 80, olha o chassi galera, olha o chassi dele, não foi nada limpo não, tá galera? O jeito que chegou, é o jeito que ele estava lá na casa da pessoa que comprou de novo, espetacular galera, vamos olhar a traseira ali, vou nem virar ele, bols, lógico, originais, né? Traseira, ó, bonita, cabo de força ainda, original aqui, lógico, né? Vamos pegar a ponta dele aqui galera, ó, cabo original, novíssimo, como toda, como toda a parte do modificador, né? Sem detalhe galera, beleza? Dá isso aí ó, um exemplar, ímpar mesmo, vamos voltar lá para frente galera, show de bola, galera, então vamos testá-lo aí, de ponta a ponta agora, né? Já vimos, a parte estética dele, agora vamos conferir a parte funcional, bacana? Vamos fazer aí para cumprir tabela, porque o aparelho realmente é muito novo, bacana? Ó, desde o início a gente entrou com o auxiliar e está no auxiliar até agora, agora vamos trocar a chave, vamos testar a igualização dele, enfim, sistema de caixa, vamos aproveitar aqui, vamos começar da esquerda para a direita aqui ó, B, A, ON, no ON ele fica modulando, mas não manda sinal, né? Sinal A, tá? Você pode ligar duas caixas no sistema A, no sistema B mais duas caixas e A mais B, quatro caixas de oito ohms. Galera, a potência desse aplicador é bem bacana, tá? Em quatro ohms, você usando quatro caixas, ele dá noventa e cinco watts por canal, RMS, né? Noventa e cinco watts é um tanto considerável para o aparelho vintage, né? Sessenta watts em oito ohms, quando você está usando duas caixas, e noventa e cinco watts quando você está usando quatro caixas, beleza? Mantém em pedaço galera, quatro caixas de oito ohms, bacana? Vamos lá? Então tá, assinando cachorro de bola, vamos voltar aqui as equalizações, dá uma ungada aqui, agudo galera, show o agudo dele, hein? Médio. Agora o grave galera, grave bacana, hein? Meio bom até no final, hein? Show! Galera, vamos trocar agora as posições da chave seletora aqui, tá? A gente estava usando o filiar até agora, vamos pular para o tuner agora. Esse é o tuner! Ó, no fono, tem fono um, fono dois, eu liguei o trocadíssimo no fono um, tá? Mas o fono dois já está testado, tá? Um show! Ó, fono dois, nada, fono um. Fono dele, ó, limpíssimo, tá? Sem nem o tipo de ruído, nada. Vamos para o tape um agora, galera, o tape dois desde o final. Tape um. Estava acabando o ar o jogo, galera. Então é isso aí, ó, tape um testado. Vamos agora para a gente encerrar no tape dois. Bacana? Esse é o tape dois, galera. O DVDzinho ali, ó. Galera, é isso aí, ó. O amplificador, né? Sem comentário. Vocês viram aí a parte de fora dele, a parte estética. Vira a parte interna, traseira, funcionamento dele. Enfim, um aparelho aí, ó. Raríssimo dos raríssimos dos raríssimos, tá? O amplificador desse, às vezes, dá vontade de nem vender, sabe, galera? Porque você sabe que você não vai encontrar outro. Mas aqui no nosso canal, a gente já tem essa preocupação aí de oferecer esse tipo de equipamento mesmo, tá? Porque equipamentos comuns aí todo mundo vende, né? A gente aqui procura ser um canal diferente, né? E oferecer coisas que as pessoas não acham normalmente aí em sites, né? Só aqui no nosso canal. Falou, galera? Então é isso aí, ó. Quem tiver interesse, tá? Entre em contato conosco. Diretamente a gente consegue fazer um negócio melhor. Pelo site. É um pouco mais caro aí. Mas show de bola. Quem tiver interesse, fique à vontade. Galera, forte abraço, tá? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos aí. Pra isso, se inscreva, galera. Ativa o sininho. Tamo junto aí. Sempre. Se Deus quiser. Forte abraço, galera. Vamos lá. Vamos continuar um pouquinho no 246. Ampliador dos anos 80. Esse, especialmente, um show a mais, né? Dos demais. Falou, galera? Forte abraço. Nem toda nota é um tom. 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 Nem todoéma é um tom. Amém. 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 Amém.